Oi pessoal, tudo bem? Está se preparando para o Enem e não consegue aprender matemática? Vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos os nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Guia prático para tirar nota mil em matemática na prova do Enem. Chegamos com tudo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Legal? E é isso aí, pessoal. Antes de começarmos a quebrar as questões do Enem, a primeira coisa que você vai fazer, em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, o primeiro passo, a primeira coisa, baixe o material da aula. Repetindo. Primeira coisa, baixe o material da aula. E aqui embaixo tem um botãozinho vermelho também. É isso aí. Somos mais de 500 mil, pessoal. Caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, botãozinho vermelho neles. Está aqui. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá para a gente trocar uma ideia. E agora está aí, pessoal. Bola rolando. Primeira questãozinha na tela e simbora. Caneta e papel na mão. Vamos lá, pessoal. Energia lá em cima. Simbora para cima do Enem. Vamos lá. Visando Visando atingir metas econômicas previamente estabelecidas É comum, no final do mês, algumas lojas colocarem certos produtos em promoção. Uma determinada loja de departamentos colocou em oferta os seguintes produtos. Televisão Sofá e estante Na compra da televisão Mais o sofá O cliente pagaria 13,800 Tudo lindo Se ele levasse o sofá Mais a estante Ele pagaria 13,400 A televisão Mais a estante A televisão mais a estante Sairiam por 2 Perdão, sairiam por 4,200 Um cliente resolveu levar Duas televisões Cabeça de gelo Sem apavoramento E um sofá Que estavam na promoção Conseguindo ainda IPC Importante pra caramba Mais 5% de desconto Pelo pagamento à vista O valor total em real pago pelo cliente Então vamos lá pessoal Um probleminha Um probleminha de equações Com certeza isso aí vai cair no sistema Então a parada aqui é a seguinte Sem rodeios Você saber Organizar as informações Vamos lá Primeira informação que ele deu pra gente Primeira equação que a gente vai montar Olha aqui o que o probleminha está dizendo Na compra de uma televisão Mais um sofá Isso aí sai por quanto? Por 3,800 Então vamos colocar isso no papel? Colocar no papel é criar uma equação Pra essa informação A televisão Mais o sofá Eu tenho o toque Então vou melhorar isso daqui A televisão Mais o sofá Saiu Por 3,800 Deixa eu melhorar isso daqui E vamos lá Então tá aqui Televisão Mais o sofá Deu quanto? 3,800 Coloquei no papel Quando eu falo colocar no papel É pra você anotar isso aí no teu caderno Vamos juntos Matemática você só vai aprender Rapiscando Tô tirando Do português E passando pra matemática Quando a gente cria a equação A gente passa Pra matemática Vamos lá Se ele levasse Agora vamos lá Outra situação Um sofá Mais uma estante Pagaria 3,400 Tranquilão Então S Mais E É igual A 3,400 E a última equação Que a gente vai montar Pra resolver o probleminha Seria que a televisão E a estante Televisão Mais a estante Sairiam por quanto? Por 4,200 Televisão Mais a estante Daria quanto? 4,200 Probleminha muito batida em prova Primeira coisa que a gente vai fazer Nesse probleminha de 3 equações A gente vai somar todas elas Primeiro passo Sempre Soma todas elas Olha o que vai acontecer Quando a gente somar Tudo lindo T mais T Vai dar 2T S mais S Vai dar 2S E E mais E Vai dar 2E Soma tudo Isso é igual Aí eu vou somar ali Os valores 3,800 Mais 3,400 Mais 4,200 0,0 8 com 2 vai dar 10 Com 4,14 Vão 1 1 com 3,4 4 com 3,7 7 com 4,11 Vai dar 11 Vai dar 11 E 400 Sim ou não? Essa nossa continha Vai dar 11 E 400 Aí pessoal Qual é a malandragem aqui? A gente simplificar essa equação Ou seja Eu vou pegar todo mundo E vou dividir por 2 Para não alterar Tem que dividir toda a equação por 2 Então vai ficar T Mais S Mais E É igual A 5,800 É isso? 5,700 Olha o inimigo agindo Aí pessoal Um abraço Qual é a jogada agora? A gente vai encontrar o valor De cada produto Deixa eu sair daqui Que vai cortar Através dessa equação Que nós encontramos Eu vou colocar aqui em cima De uma forma muito tranquila Vamos encontrar o valor De cada produto Olha que legal pessoal A soma Dos valores dos 3 produtos Está dando quanto? 5,500 Eu vou encontrar o valor Da televisão E o valor do sofá Por quê? Olha a pergunta que ele fez na questão Ele quer saber o valor De duas Televisões E Um sofá Beleza? Ele quer saber o valor Das duas televisões E de um sofá A gente vai achar esse valor E depois a gente ainda vai arrancar 5% Beleza? Porque ele fala aqui Ele conseguiu ainda Mais 5% De desconto Então Vamos lá pessoal Como é que a gente vai matar Isso daqui Para achar a televisão Eu vou colocar ali No lugar do S e do E 3 e 400 Olha que interessante No lugar do S e do E Eu vou colocar 3 e 400 Eu vou substituir Olha que lindo T Mais 3 e 400 Porque S e do E Porque S mais 0 Dá 3 e 400 Isso é igual a 5 e 700 Goiabada Qual é o valor da televisão Pessoal? O valor da televisão Vai ser 5 e 700 Menos 3 e 400 Menos 3 e 400 Isso aí vai dar 3 e 400 Vai dar 2 e 300 Não é isso? Vai dar 2 e 300 Então esse seria o valor da televisão 2 e 300 Agora eu vou fazer um cálculo parecido A ideia parecida Melhor dizendo Para encontrar o preço do sofá Olha que legal Para encontrar o preço do sofá No lugar do T e do E Eu coloco 4 e 200 Beleza? Para encontrar o preço do sofá No lugar do T e do E Eu coloco 4 e 200 Então se eu tirar Esses dois caras da equação Eu posso substituí-los Pelo valor 4 e 200 Essa é a ideia Então vamos lá Sofá A mesma ideia da de cima Sofá Mais 4 e 200 Isso tem que ser igual a 5 e 700 O cálculo é bem parecido Só muda os valores Então o preço do sofá Vai ser 5 e 700 Menos 4 e 200 Isso aí vai dar 1.500 É isso? 1.500 Então esse seria o preço Do sofá Então se eu já tenho O preço da televisão E já tenho Olha o inimigo agindo Dando bug aqui na caneta Tem o da televisão E tem o do sofá Eu já consigo encontrar ali O que ele quer O que ele está pedindo? Pessoal Vamos lá Primeira coisa que a gente vai achar O valor O valor Das duas televisões Então Uma televisão custa 2 e 300 Duas televisões Dois televisores Vai sair a 4 e 600 Mais um sofá O sofá Sabemos que é 1.500 Então pessoal 4 e 600 Mais 1.500 Isso aí vai dar 4 e 600 Cabeça de gelo Mais 1.500 Vai dar 0, 0, 1 6 e 600 6 e 600 Aí pessoal O tarado Vai lá Emocionado Marca a letra E Só que ele deixa bem claro Na questão Ele deu mais 5% De desconto Então eu vou pegar 5 e 600 E vou tirar 5% Vou apagar aqui Porque você tem o poder Do pause O vídeo vai ficar aí E você vai poder ver Tudo novamente Você tem o poder Do pause Você pode ver esse vídeo Quantas vezes você quiser Então vamos lá O valor pago Seria de 6 e 6 e 600 6 e 100 Só que o cara Vai pagar a vista Se o cara Vai pagar a vista Tudo lindo Vai ter um descontinho Aí de quanto De 5% Então 5% De 6 e 100 Acha 10% Quem tem 10 Tem tudo 10% Volta uma casa É 610 Então 5% É metade 305 6 e 100 Menos 305 Vai dar 5.795 Olhando ali as opções Gabarito Letra D Molhei a palavra E é isso aí Pessoal Simbora Passamos Para a próxima Questão Pessoal Vamos lá Em relação A questão Anterior Existe Questão Existe uma Questão Que é considerada Difícil E existe a Questão Que é considerada Trabalhosa Aquela questão Para mim Ela não é Difícil Ela é Trabalhosa Muita continha Muito detalhe Beleza Vamos lá Passamos Para a próxima André Carlos E Fábio Estudam Em uma Mesma Escola E desejam Saber Quem mora Mais perto Da escola André Mora 5 20 Avos De 1 Quilômetro Da Escola Carlos Mora 6 Quartos De 1 Quilômetro Da escola E Fábio Já mora 4 sextos De 1 Quilômetro Da escola A ordenação Dos estudantes De acordo Com a Ordem Decrescente Ó Ordem Decrescente Das distâncias De suas respectivas Casas A escola É Tão Decrescente Vai do maior Para o menor Você não pode esquecer Disso Aí pessoal Simbora É matemática básica Qual é a jogada aqui? Vamos lá Sabemos que 1 quilômetro Equivale A mil Métodos Então vamos trabalhar Com a referência De mil Métodos Que é mais fácil Para o cálculo Beleza? Então vamos lá André André Mora A 5 Vinteavos De 1 Quilômetro Da escola Então 5 Vinteavos De quanto? De mil De Dado Multiplicou 5 Vinteavos De quanto? De mil Legal? Só que aqui pessoal Vou passar o facão Mil Por vinte Pô Pô Quanto é que dá mil Dividido por vinte? Vai dar Vinte e cinco Né? É isso? Não Vai dar cinquenta Que vinte e cinco Cara É o inimigo Vai dar cinquenta Cinco Vezes cinquenta Vai dar Duzentos e cinquenta Então Ele mora A duzentos e cinquenta metros Da escola Vamos lá André Foi pro saco Agora Vamos para o Carlos Carlos Já mora A seis Quartos De mil De mil Com três Com três Com três Quinze É isso mesmo Vai dar mil E quinhentos metros E quinhentos metros A ideia A ideia é reduzir Cortar Porque mil É divisível por vinte E mil É divisível por quatro Então dá pra simplificar Só que nesse caso Mil não é divisível por seis Aí a ideia é você reduzir a fração Ah Marcão Se eu não reduzir Vai dar a mesma coisa? Sim Vai dar a mesma coisa Aí você vai fazer uma quantia aqui Mil Dividido por três Mil Dividido por três Ó Cem Cem Dividido por três Vai dar trinta e três Trinta e três Vezes três Vai dar noventa e nove Pra cem Falta um Abaixo de zero Dez por três Vai dar três Resto um Então vai dar aproximadamente Trezentos e trinta e três Trezentos e trinta e três Vezes dois Tudo lindo Vai dar seiscentos e sessenta e seis Metros Agora que eu tenho os valores Eu vou colocar esses caras na ordem decrescente Ou seja Do maior Pro menor Quem seria o maior? O maior seria o Carlos Por quê? Ele tá a mil e quinhentos metros Da escola Depois O próximo O próximo Seria o seiscentos e sessenta e seis Que é o Fábio E o próximo Seria o duzentos e cinquenta Que é o que tá mais perto É o André Carlos, Fábio e André Gabarito Letra D De dado Legal? Vou tomar uma aguinha aqui Pra molhar a palavra E vamos E vamos Beleza? Ordem Decrescente Vai do maior Pro menor Legal, 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 legal E aí? Vocês estão gostando da aulinha? Passamos pra próxima questão Olha aí Em um jogo educativo Opa Olha o inimigo agindo aí na nossa aula Deixa eu sair daqui Cortou Em um jogo educativo O tabuleiro O tabuleiro É uma representação Da reta Da reta Numérica E o jogador Deve ser Posicionar E o jogador deve Posicionar As fichas Contendo números reais Corretamente No tabuleiro Suas linhas pontilhadas Equivale a uma unidade De medida Cada acerto Vale 10 pontos Na sua vez de jogar Clara recebe as seguintes fichas Todo mundo tá vendo X Y Z E T E cada uma tem um valor Para que Clara Atinga 40 pontos Nessa rodada A figura Que representa Seu jogo Após A colocação Das fichas No tabuleiro É Então vou mostrar Para você aqui A situação Que ele tá dando Na verdade Ali é uma reta numérica Milimetrada Que vai de 1 em 1 Legal Aí a gente tem que ver Qual é a posição Desses números Na reta numérica Aí vamos lá Questãozinha argentina Tá aqui A reta numérica Que tá Nossa reta numérica No centro É o 0 Pra cá Positivo Pra direita Positivo Aqui vai 1 Aqui vai o 2 Vai de 1 1 Aqui seria o 2 Aqui Menos 1 E aqui seria O menos 2 Essa é a ideia Da reta Numérica Aí eu vou ver Aqui cada valor Ó O x É igual a raiz de 3 Raiz de 3 É aproximadamente 1.7 Raiz de 2 1.4 Então essas raízes não exatas Menores que 1 É importante você memorizar Então raiz de 3 É 1.7 Então 1.7 Vou até colocar aqui Pra você visualizar melhor Aqui é 1 E aqui seria o 2 Aqui seria menos 1 E aqui seria menos 2 Então 1.7 Ele tá entre 1 e 2 Ele vai tá aqui Mais ou menos Nessa posição Então essa seria A posição do x O y O y É menos 1 sobre 2 Que é a mesma coisa Que menos 0,5 Bom Menos 0,5 Tá aqui no meio Tá entre menos 1 e 0 Ele tá aqui Esse cara aqui seria o y Lindo Vamos lá 3 sobre 2 3 sobre 2 É 1,5 É o z 3 sobre 2 É 1,5 Que é o z Aí vamos lá 1,5 Ele também tá Entre 1 e 2 Só que com certeza Ele vai tá Antes Do x Porque o x Vale 1,7 Então 1,5 Tá aqui coladinho No x Opa É o z Ai meu Deus É o inimigo Agindo na nossa sala Aqui é o z O y Já foi Tô doidão E o t O t É menos 2,5 Então menos 2,5 Vai tá aqui Vai tá aqui Colado no menos 2 Vai tá entre o menos 2 e o menos 3 Melhor dizendo Então esse seria o nosso esqueminha O z colado no x Depois o y Depois o t Legal? Aí a gente vai olhar lá nas opções Qual que se encaixa Nesse caso Com certeza É a letra d De dado Vamos conferir T T Depois Y Y E depois Z e x Certinho Gabarito Letra d De dado Legal, legal, legal E pra aliviar a tensão Pra gente relaxar um pouquinho Vamos a mais uma prova social Que estamos No caminho certo Olha aí pessoal Depoimento da nossa amiga Melina Muito legal esse depoimento Gostaria de agradecer aos professores Didática É maravilhosa Nunca fui boa Em matemática E raciocínio lógico Nunca havia Sequer estudado Essa matéria Consegui Gabaritar a matéria Na prova De procurador Do município Que prestei Mudaram a minha vida Desejo muito sucesso pra vocês E sempre Continuem Assim Melina Daligna Nome bonito Valeu Muito obrigado De coração A você Por esse depoimento E você Que está assistindo Que está se preparando Para o Enem Eu tenho certeza Que muito em breve Eu estarei lendo aqui O seu depoimento Lindo E agora Vamos lá Para a próxima Questão Olha aí Uma locadora Possui disponíveis Veículos Da categoria Que um cliente Pretende locar Desses São Da cor branca Da cor cinza Vermelha E o restante De outras cores O cliente Não gosta Da cor vermelha E ficaria Contente Com qualquer Outra cor Mas o sistema Controle Mas O sistema De controle Disponibiliza Veículos Sem levar em conta A escolha Da cor Pelo cliente Disponibilizando Aleatoriamente Qual é a probabilidade De o cliente Ficar contente Com a cor Do veículo Bom Raciocínio lógico Ele vai ficar contente Se a cor Não for vermelha Legal? Ele vai ficar contente Se a cor Não for vermelha Probabilidade Pelo método MPP Probabilidade É o que eu quero É o que eu quero Sobre O total Se você usar Essa ideia aqui Você não erra Uma questão É o que eu quero Sobre O total Primeira coisa Vamos encontrar O total De possibilidades Qual é o total De cores Que nós temos Aí Disponíveis Acho que não saiu É 120 Não saiu aqui Caramba Não saiu A quantidade De cores Uma locadora Possui 120 É 120 Veículos E eu lembro Da cor vermelha Que é a mais importante Veículos Aqui 16 É exatamente isso Mais importante É isso aqui Lembrei aqui Dessa informação 16 veículos São da cor vermelha Então pra gente Não perder a questão É isso que a gente precisa Não saiu ali Os valores Ele dá o valor Da cor branca Da cor cinza Mas o principal É isso daqui É o total Que é 120 E A quantidade De cor vermelha Que são da cor vermelha Então O total de veículos Total de veículos Seria o que? 120 O que que eu quero? O que eu quero É a pergunta Ele quer que o cliente Fique contente Pra ele ficar contente Pode ser qualquer cor Menos a vermelha Então Vai ser 120 Menos 16 Aí eu tenho o valor Das outras cores Que não são vermelhas Então O total é 120 Eu tenho 16 vermelhas Pro cara ficar contente Não pode ser vermelha Então Quantidade de cores Que não são vermelhas 120 120 menos 16 Que vai dar 104 Probabilidade Vai ser o que eu quero 104 Dividido Pelo total 120 Olhando ali nas opções Gabarito letra E E essa foi a nossa Última Questãozinha Ah Marca Eu não acredito É isso aí pessoal Finalizamos aqui mais um aulão Para o concurso do ENEM Se você tem dificuldades Em interpretar as questões Se você tem dificuldade Pra fazer As questões de uma forma mais rápida Cara Eu tenho aqui A solução Para o seu problema Está aqui O nosso curso específico Do ENEM Esse curso Vai te levar Para um outro patamar Com certeza Que as nossas técnicas Com o método MPP Você vai passar Para outro nível E vai arrebentar Na prova do ENEM Está curioso? Quer saber mais? Está aqui Clica aqui embaixo No link do curso Que você terá acesso A todas as informações A tudo que oferecemos E o valor Do seu investimento Se você tiver ainda dúvida E quer conversar Com um dos nossos colaboradores Tem um que já está aqui No bate-papo É o Júnior Ele já está aqui Prontamente Para atendê-los E disponibiliza Para vocês O número de WhatsApp Para você ter um contato Direto com ele E com certeza Ele vai tirar Todas as suas dúvidas Não só Do concurso do ENEM Para outros concursos Também Isso é muito importante Que você Que está se preparando Para um outro concurso Saiba Não é só o ENEM Temos vários Preparamos aqui Para vários concursos E de repente Um dos nossos cursos Pode atender A sua necessidade Então não fique Com dúvida Pergunte Que com certeza Vamos Te ajudar E aqui Está a nossa mensagem Cara Essa mensagem Eu acho que eu vou levar Para sempre Ter problemas na vida É inevitável Ser derrotado Por eles É opcional Aí É com você Vai se entregar Matemática É difícil Cara É difícil Para todo mundo Para a maioria Não é só para você Quantas pessoas Passaram Por problemas Iguais Ou piores Que o seu E conseguiram Hoje em dia Estão aí Numa universidade De ponta Trazendo aquele orgulho Para a família E eu tenho certeza Que a gente vai virar Esse jogo E você Vai dar a volta Por cima E vai aprender Matemática De forma rápida E definitiva Legal? Um forte abraço Fiquem com Deus Em matemática É o que? Para passar Valeu pessoal